E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review ou a avaliação do protetor de piso. Então vamos aqui para a próxima tela, é da marca Capaze, o modelo ele se chama Protepisos, então se você quiser comprar ele é só você procurar na internet por Protepisos Capaze, e qual que eu uso? Ele protege o piso, os pisos, madeira, cerâmica e carpetes do atrito das rodinhas das cadeiras, então eu já danifiquei muito o meu piso de madeira, então eu tive que recorrer a ele para manter protegido o piso de madeira, a medida dele é 1,20m sobre 85cm, então 120cm a 85cm. A espessura dele, do material, dá em torno de 2mm, o que achei bem grosso, então dá para ver que ele realmente protege bem. O material é feito 100% em PVC, então o material sim também é bem flexível, e o peso aproximadamente dá em torno de 2kg, então ao lado vocês poderão ver mais ou menos a imagem do produto, como é que ele vem. E já vamos agora para o unboxing. E aqui vocês estão vendo o produto, então vocês podem ver que ele vem bem assim, é grande, é um pouco pesado, que nem eu falei, dá em torno de uns 2kg mais ou menos. Eu comprei ele através do Mercado Livre, pois no site da própria fabricante eles não comercializam o produto. Outra coisa que eu não gostei dessa empresa, da Capaze, apesar de gostar do produto, eu não gostei da empresa, por quê? Eu havia entrado em contato com eles para ver qual o revendedor oficial deles aqui na cidade de São Paulo. Mas os caras foram assim bem burocráticos, pediram para mandar meu RG, meu CPF, endereço, e falei, ah quer saber? Eu vou comprar no Mercado Livre. Então se você tiver interesse, compra no Mercado Livre. O link eu vou estar colocando na descrição, tá? Então aqui está as especificações do produto, a propaganda. Protege pisos e carpete do atrito das rodinhas das cadeiras, térmico e resistente, não propaga chama, design e praticidade. Eu acho que ele também é contra a água também, né? Então ele protege também contra a água, o seu piso. Então é bem higiênico, antiderrapante. Então para você limpar também, é só você passar um pano no negócio, que ele limpa assim super fácil. É super flexível. Então, cara, é uma coisa assim que me ajudou bastante. E por ele ser assim transparente, é bem discreto, gente. Então pode ter certeza que é um ótimo produto. Eu estou bem satisfeito, né? Então a espessura dele é mais ou menos uns 2 milímetros, conforme eu comentei com vocês. Material PVC, mas aqui aparece policloreto de vinila. E a medida 85 centímetros sobre 120 centímetros, tá? Da marca Capaze. Vamos lá. Ah, então, quanto eu paguei por ele? Eu paguei no Mercado Livre por volta de R$120,00 mais frete. Então acho que o vendedor, se eu não me engano, ele era de Minas Gerais, né? Vai estar o link na descrição. E para São Paulo, com frete e tudo, saiu em torno de R$146,00, tá? Então eu recebi em uma semana, mais ou menos, recebi aqui em casa. Então aqui está a embalagem, ele vem assim enrolado. Aí você tem que, tipo, meio que desenrolar ele. Então, vocês podem ver que é grosso o material. Então dá para você ver que realmente ele vai proteger o seu piso. No meu caso seria o piso de madeira, contra os riscos, os possíveis riscos que a sua cadeira vai fazer. Aquelas cadeiras com rodinha. Então é bem flexível. Vocês podem ver que existem, assim, dois tipos de relevo. Um, a parte rugoso aqui. É bem rugoso aqui. É, vocês podem ver aqui. Essa é a parte que tem que ficar na parte de baixo, tá? E a parte lisa fica na parte de cima, onde você vai correr a sua cadeira. Mas como é que você tem certeza disso? Porque eu entrei no site do fabricante e tinha uma pessoa que tinha a mesma dúvida que eu, né? Então eles responderam oficialmente. Então a parte rugosa é para a parte de baixo. E a parte lisa é a parte de cima, tá? Então ele vai ter uma pequena linguinha aqui na parte da frente. Então a parte onde tem aquela linguinha, né? Aquele ressalto. Ele tem que ficar bem na frente, né? Então isso eu vou estar mostrando para vocês, né? A aplicação que eu fiz. Então esse aqui é... Eu posso falar que o tamanho dele é, assim, coube perfeito. Ele não é muito grande e também não é nem pequeno, né? Então coube, assim, muito bem. Porque se ele fosse muito grande, talvez em algumas baias de escritórios, talvez ele não caiba. Então eu acredito que a empresa, ele pensou muito bem, né? Na padronização de algumas baias. Então coube, assim, perfeito. No meu caso, tudo bem que a aplicação é aqui em casa. Mas serviu, assim, muito bem, né? Eu acho que só talvez um... É, eu acho que o tamanho está bem ideal para você ficar se movimentando durante o tempo que você vai ficar utilizando esse produto, né? Então ele é bem flexível. Olha aqui, né? Vocês podem ver assim eu usando aqui. Agora vamos aqui a aplicação, né? Então isso aqui é o piso de madeira. Então, gente, eu tive, assim, o meu piso de madeira danificado. Tanto é que soltou todos os tacos. Eu tive que... Eu acabei reformando o piso recentemente. Ó, vocês podem ver que ele quebra alguns... Os tacos, né? A lâmina, né? Dos tacos. E eu tive que reparar que recentemente... E é lógico que eu gastei uma grana para reformar isso. E colocar a cadeira de novo para quebrar não dá, né? Então, temporariamente eu tinha colocado aqueles caixas de papelão, né? Para proteger, mas não estava dando muito certo. Então, eu decidi. Eu investi um pouco de dinheiro. Eu paguei, né? Então, por esse produto. Então, vocês podem ver eu aplicando. Então, a parte lisa para cima e a parte rugosa para baixo, tá bom? Então, a parte rugosa para baixo. Onde tem a linguetinha, né? O... O... O ressalto aí. Ele fica bem na parte da frente. Ali na frente, tá bom? Então, eu posso falar que, cara, eu já estou um bom tempo utilizando ele. E eu estou muito satisfeito. Realmente, eu estou tendo uma mobilidade bem mais fácil, né? Fora a proteção que ele está proporcionando para o piso. Então, a única coisa ruim é que nos primeiros dois, três dias ele vai ficar assim, enrolado. Não tem jeito. Mas, depois de um tempo, ele fica... Ele se acomoda muito bem. Eu vou estar mostrando depois, um vídeo após uma semana. Então, olha aqui, né? Então, ele vai estar protegendo o seu piso de madeira aqui. Então, você pode ficar correndo aqui livremente. O próximo upgrade que eu vou fazer, talvez, vai ser comprar uma cadeira nova. Porque essa que eu estou usando agora, assim, está bem antiga e bem desgastada. Então, os primeiros dois, três dias vai estar assim, enrolado. Não tem jeito. Mas, acho que lá para o quarto, quinto dia, você cola com o chinelo em cima. Então, ele vai estar moldando muito bem. E... Que depois, assim, uma semana depois, ele vai estar assim, lisinho. Bem no seu piso. Eu vou estar mostrando... Já, já. Uma semana depois que eu utilizei o produto. Então, vocês vão poder ver. Que ele vai ficar bem, assim, na superfície do seu piso. Vai aparecer já, já, gente. Então, esse é o vídeo após uma semana, utilizando ele. Né? Então, cara, ele protegeu muito bem. Não deixou, assim, nenhuma marca. Tanto no produto, tanto no piso. E vocês podem ver que essas rodinhas que eu tenho, não é aquelas que protegem o piso. Esse aqui, realmente, é para detonar o piso da sua casa, né? Principalmente os pisos de madeira. E aqui? Então, é bem resistente, cara. Eu estou bem... Bem satisfeito. Ó. Apertando aqui. E não tem, assim, nenhuma marquinha, assim, mesmo após uma semana. Então, eu recomendo o produto. Gostei bastante. Pelo preço, eu posso falar que não é barato. Mas também não é assim tão caro. Eu acredito que, pela qualidade dele e pela proteção que ele vai dar no seu piso, eu acredito que, realmente, vale a pena esse investimento. Então, eu acredito que o preço é justo pelo que ele proporciona, né? Então, gostei da qualidade do material. Eu recomendo bastante. Então, espero que vocês gostem do vídeo, dessas informações. Deixe seu like, né? Que ajuda bastante, né? E que também me anima, assim, a produzir mais conteúdos desse tipo. Fique com o restinho do vídeo. Ah, vocês podem ver que agora ele está bem plano, assim, depois de uma semana. Então, ele se adequa muito bem. Então, é isso, gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí